Também 10, Mossoró, Cristiano com a camisa 9 lá no ataque, 11, Caprini, bola vai rolar a partir de agora pra você, vamos juntos, futebol! Espiga joga com a 11, Espiga joga com a 11 e de ponta né, ele que é o centroavante. Mossoró, Gaúcho, bate muito bem na bola, camisa número 10 da equipe. É o dono da bola parada e o dono do meio de campo, apesar de não ser tão experiente assim, o Mossoró atende, mas ele dá uma qualidade maior ao time do Ipiranga. Mossoró faz o cruzamento, bola na mão. Edinho, tenta fazer o lançamento, a bola sobra na outra ponta. Abre os braços, lança a bola na direita e a bola é boa, avançando com o Henrique, ganhou na marcação, Henrique na cara do gol, pé na direita, passou para o goleiro, bateu para o gol. Gol! Do Penarol na Arena da Amazônia, é ele, Henrique Bahia. Camisa 9, estreando no Penarol, colocando o primeiro no placar, o primeiro no jogo da equipe amazonense, lançamento bonito do Derlan, Henrique, jogada individual, passou do goleiro, pé na direita, bola no fundo da rede, marcando o primeiro gol, explodindo a torcida do Penarol. Em Itacoatiari, em todo o Brasil, Henrique, um Penarol. 4 lá, tento Yuri Barbosa, colocando para escanteio, Mossoró vai fazer o cruzamento. Jean Silva, camisa número 4, Patrick, está lá na grande área, Mikael também. Avançando pela esquerda, entrou na área, trouxe para a perna direita, passou por 2, ajeitou o corpo, pé na direita, gol! Do Ipiranga, na Arena da Amazônia, é ele, Jean Silva, chegou bonito, jogada individual do camisa 7, aparecendo no jogo, Astro, 1, 2, da equipe da Gaúcha. Olhou para a grande área, Henrique se movimenta, Edinho, também se movimenta, puxando para a perna direita, o chute do Marcelo, nas mãos. Autorizou o árbitro, com a perna esquerda foi o Caprini, o cruzamento, o desvio de cabeça, defendeu, Pedro! ...pelo Manaus, depois do fim da Série A2. Vai você. Caprini domina, na grande área, o chute para o gol, bola vai fora! Lá pela esquerda, Zé Mário. Vai Ipiranga, vai arriscar daí de fora! Que isso, rapaz! Autorizou o árbitro, Mossoró no cruzamento, toque de cabeça, bola vai fora! E é claro, porque a gente estava falando do Mossoró aqui, há muito tempo, que é óbvio que ele saiu. Olha o Derlão, chute de fora da área, vai para fora! Momento, fim de papo na Arena da Amazônia! O Ipiranga avança na Copa do Brasil, com um empate em 1x1! Jornal da Amazônia!